Vamos aqui conversar com o Benegão aqui, ó, no Festival Comida de Verdade aqui na Sinaleste. Ele veio aqui, ele já plantou até uma árvore, foi lá lavar a mão. E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele aqui. Aqui tá bom. Então, Benegão, queria te perguntar um pouco sobre, primeiro, por que você veio aqui no Festival Comida de Verdade? Porque na verdade é um ato político seu vir aqui, né? Cara, nesse lugar, qualquer pessoa que tá inspirando a igreja tá fazendo um ato político, na verdade. Enfim, normalmente, sei lá, todas as respostas acima, sabe, de questionário, assim. Um, porque eu sou fã do trabalho dos caras, sou um cara que, sei lá, 30 anos consuma alimento orgânico. O MST é a maior produtora de alimento orgânico do Brasil, disparadamente. É uma instituição que precisa de força, o tempo, pô, fundamenta total. Enfim, tem várias questões absurdas, né? Dos caras terem se achado como terroristas e os caras que viram na população são considerados heróis do Brasil do agronegócio. Mas é muito simbólico o gesto deles plantar árvores enquanto os outros destroem a Amazônia, né? É, é isso, exatamente. Os caras não têm capacidade. Enfim, é uma confusão danada. E a gente tá aqui, assim, tô aqui, vim pra cantar. Formei aqui uma participação especial com uma galera que me chamou pra fazer. E tô feliz demais de estar aqui hoje. Enfim, e vou estar em outros vários aí por aí, porque é uma ação que tem que ser contínua, né? Não dá pra ser uma coisa só, assim, pontual e sair fora. É porque a gente tá vendo um desastre no país, né? Nós tivemos essa semana vários casos de racismo, lá em Bauru também, né? Do professor que foi atacado, esfaqueado, né? Tentativa de esfaquear o professor. Assim, esse é um caso, mas tiveram vários outros. E, assim, é um absurdo o que tá acontecendo. Sempre aconteceu, na verdade. O que acontece, basicamente, é o... A gente tem essa coisa, né? Tipo, o que o Nego chama do pêndulo, né? A coisa vem... Tipo, um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá. E tem momentos mais democráticos. Mesmo que... Eu sou o cara que sempre falo isso, que a gente nunca... Eu nunca me senti dentro de uma democracia. Então, eu me sinto sempre... Eu me senti a caminho de uma democracia. De uma possível democracia no horizonte. Mas a gente tava andando pra frente, agora a gente tá andando pra trás. Mas é um limbo ainda. Sempre foi um limbo. Eu não acredito na democracia do voto obrigatório. Tipo, primeiro você passa 20 anos, não pode votar. Depois, agora todo mundo tem que votar. Tchankê! Tipo, assim, outro dia... E daí, assim... É... E... Assim, eu costumo dizer que... Que é isso. Eu sempre tive arma apontada pra minha cabeça em todos os governos. Não teve nenhum governo que não tive arma apontada pra minha cabeça. Normalmente pela polícia. E então, assim... É... Eu tenho uma visão diferente dessa história. Que a gente viveu a democracia, não sei o que. A gente... É sempre um jogo de... 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 De tentar... Quem tá no lado esquerda anarquista busca uma coisa... Busca... Tentar melhorar o entorno em termos de coletividade, comunidade e tal. E a galera da direita puxa pro lado individualista, egoísta, enfim... E que a gente já conhece. Então, esse jogo de força é eterno. Então, na verdade... Tamo vivendo um momento que os caras tão melhor do que pra gente. É... E a gente tem que reverter essa parada porque, na verdade, não é porque é pra gente. A gente, a gente. É porque é pra gente. Com população. São os seres humanos. A galera que tá na rua, que tá... Tomando tiro, que tá morrendo, que tá morrendo de fome. Enfim, que tá... Que tá nessa... Linha da miséria bizarra, que desnecessária. Que é um país que tem tudo isso agora. Tipo... Tem comida pra todo mundo. Tem tudo pra todo mundo. E se... Se falta... Pra alguém... É porque falta caráter. Filha da puta, tão no comando. Então, esse aqui é a grande merda. E a gente tem que... Tá sempre nessa luta aí. Vai pra frente um pouco, vai pra trás. Dando dois passos pra frente, um passo pra trás. Mas, no momento agora, a gente andou 70 mil passos pra trás. Enfim. Mas vamos buscar, se votar. É isso aí. É o tempo. Deixa eu te perguntar sobre... Não tenho como evitar essa pergunta. Sobre o que aconteceu no Congresso. Da destruição daquele quadro. A charge do Latuf. Aquilo foi uma ofensa. Não só aos negros, mas a todo o povo brasileiro. Aquilo é um absurdo. É negar a realidade. Mas é mais do que isso, cara. Na verdade. Aquilo ali é o extinto do cara. O cara não é só um deputado. O cara é um PM, sacou? Polícia militar. Polícia militar é quem tá dentro do quartel. Polícia militar não pode tá fora do quartel. Polícia militar foi feita pra... Pra resolver assuntos militares, sacou? E é um clássico que o Brasil acabou com a ditadura, entre aspas. E... Os caras não votaram pro quartel, sacou? É... Então o cara, ele fez o que ele tá ali no... O sangue deles, sacou? Se fosse um cara com aquela camisa, ele ia bater. Se fosse um cara que tivesse, não preferiria matar. E como o cara não tava lá, o outro leu o quadro, ele quebrou o quadro. Mas é a mesma... É a mesma... É o mesmo modo superante, é a mesma energia, só que usada de modo diferente. O que ele podia fazer ali era quebrar o quadro. Se ele tivesse visto isso com outra pessoa, ele poderia bater, mandar prender ou matar. Se tivesse num lugar de cura, na periferia, sei lá da onde. Então, é basicamente, ele fez o que é o normal dele, como ele enxerga a vida, sacou? Mas é um absurdo, né? A gente fica escandalizado, né? Com o comportamento de um deputado fazer isso. Eu não fico escandalizado, mano. Eu acho que o cara ali, ele tá bizarrão ali, defendendo o pior da polícia. E ele tá fazendo a parada pelo lado dele, sacou? Ele faz parte do lobby do pior do ser humano, do pior da polícia militar. E ele tá defendendo a parada dele ali. Porque, tipo assim, não que ele fez pensar o povo defender. Foi mais forte do que ele. O cara se sentiu ali ofendido, enlouquecido. Como os caras tão botando um negócio desse na minha cara? Vou quebrar, vou bater, vou matar. Não dá pra quebrar, não dá pra matar, vou matar. Vou matar esse quadro, vou matar esse quadro. Bom, é isso. Só queria te fazer uma última pergunta e já te... Como você avalia os passos agora da luta contra o Bolsonaro? Pra gente poder tirar e tentar voltar à democracia no Brasil, pelo menos uma perspectiva de democracia pra esse país. Cara, eu acho que, eu vou dizer, eu tenho uma... Uma... Uma ideia que eu acho que o Bolsonaro cai sozinho. Sozinho. Que ele é muito ruim. Ele com a família dele vai sobrar só os quatro lá. Esse cara é um pombo sem asas ambulantes, assim. Acho que ele acorda, enche a cueca de merda, sai rodando. Até a hora de dormir. E no outro dia ele faz a mesma coisa. Qualquer pessoa que tá de lado dele não aguenta. Enfim. E, tipo... Ele, antes da gente traçar uma estratégia, ele já vai se derrubar. Mas sozinho. Não sei o que vem depois. Esse aqui é o plano de problema. Aí não dá pra botar a mão no fogo. Mas, que ele não dura, ele não vai durar. Você pode escrever que ele não vai durar. Tá bom. E você veio aqui, na verdade, pra fortalecer o MST, né? Que é fortalecer aqueles que estão lutando no dia a dia aí da vida, né? E você falou que... Eu sou consumidor também, né? Então... E essa coisa de consumir produto orgânico, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você acha que é legal? Que mudanças você percebeu pra você e também... Porque eu acho que é uma forma de incentivar as pessoas a usarem. Cara, eu sou consumidor de produto orgânico há 30 anos, pelo menos. Eu invisto nisso, sempre investi. Desde a época que era muito caro. Mais difícil. Agora já tá por mais um ano. Porque quanto mais gente consumindo, mais baixa o preço, né? E eu sou consumidor dos produtos do MST, das famílias, há muito tempo. Há, tipo, décadas. Então, assim... É... Tem esse lado também, sacou isso. Tô aqui também como... Como um cara que... Que acredita e faz... Essa coisa faz parte do meu dia a dia, assim. É isso. Tipo, eu sou um cara que tô sempre viajando pelo... Pelo planeta inteiro. O tempo todo na atividade. E, pô, dá pra ver que eu sou um cara bem alimentado, né? E daí... É... Dentro disso, você comer com medo sem veneno no meio de uma... No mundo que é todo envenenado. Tem veneno na água, veneno no ar, veneno na porra toda. Então, isso é tipo um ato de amor, sacou? Para consigo mesmo e para com todo mundo. É... É uma loucura, né? Engraçado. Traz comédia aqui. Porque os caras que fazem os maiores produtores de alimento orgânico do Brasil, que é o MST, são considerados terroristas. E a galera que envenena a sua comida aí na sua casa, é o que o pessoal chama de herói do agronegócio. É uma coisa, assim, realmente a ser estudada. Mas, enfim, tamo aí pra fortalecer. Obrigado, Pernigão. Valeu, mãe.